E se é Francisco Silva, não vai querer abençoar por Deus Eu não vou mais te perder amor, porque encontrei onde é que comprar É temporal, mas aliviou, se bombeia ainda devido a conta Em dois meses no cartão, bebida não falta não C10, Jim, DJ, Diego Queiroz, isso é deboche, esquece Resolvi troca de mulher, cabaré, briguei com a minha e dei no pé Cabaré, não existe confusão, nem briga não, dinheiro é quem comanda calcinha no chão Resolvi troca de mulher, cabaré, briguei com a minha e dei no pé Cabaré, não existe confusão, nem briga não, dinheiro é quem comanda calcinha no chão Eu não vou mais te perder amor, porque encontrei onde é que comprar É temporal, mas aliviou, se bombeia ainda devido a conta Em dois meses no cartão, bebida não falta não É um vídeo de mulher, vou morar no cabaré Resolvi troca de mulher, cabaré, briguei com a minha e dei no pé No cabaré, não existe confusão, nem briga não, dinheiro é quem comanda calcinha no chão Resolvi troca de mulher, cabaré, briguei com a minha e dei no pé Cabaré, não existe confusão, nem briga não, dinheiro é quem comanda calcinha no chão C10, Jim, isso é deboche, esquece Oh, 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 oh Isso é Francisco, do Silva O vaqueiro abençoa tudo Alô, minha galera do Jardim Alô, meu Piauí Abre o paredão que a porrada é sigla, meu irmão Paz, paz, é que lhe adeceu, paz Se joga, se joga, se joga C10, Jim, DJ, Diego Queiroz Isso é deboche, esquece Hoje eu tô de boa, eu vou parriar Amanhã zero dia, eu vou dançando sem parar Com um litro de pico, chapéuão na cabeça Com uma bota no pé, eu vou mostrar como é que é Hoje eu tô de boa, eu vou parriar Amanhã zero dia, eu vou dançando sem parar Com um litro de pico, chapéuão na cabeça Com uma bota no pé, eu vou mostrar como é que é Vou matar uma nega e cair lá no salão Me tira o pé, me tira o pé É gostoso, vai ser bom Usou a dezena e o meu sonho Tem no caso ralando a barriguinha, vem Eu disse rala, rala, rala Barriguinha, barriguinha suadinha Eu vou rala a noite todinha Eu disse rala, rala, rala Barriguinha, tá ficando, tá ficando Tá ficando molhadinha Eu disse rala, rala, rala Barriguinha suadinha Eu vou rala a noite todinha Eu disse rala, rala, rala Barriguinha, tá ficando, tá ficando, tá ficando Hoje eu tô de boa, eu vou parrear Amanhecer o dia eu vou descer do sem parar Com um litro de pingue, chapelão da cabeça Com a bota no pé, eu vou mostrar como é que é Hoje eu tô de boa, eu vou parrear Amanhecer o dia eu vou descer do sem parar Com um litro de pingue, chapelão da cabeça Com a bota no pé, eu vou parrear C10, Jim, isso é deboche, esquece Eu gosto mais de bom, o suor descendo E nós só no picado, ralando a barriguinha Ninguém vai ficar parado Eu disse rala, rala, rala a barriguinha Barriguinha suadinha, eu vou ralar a noite todinha Eu disse rala, rala, rala a barriguinha Tá ficando, tá ficando, pensa Mais um vez, vem Eu disse rala, rala, rala a barriguinha Barriguinha suadinha, eu vou ralar a noite todinha Eu disse rala, rala, rala a barriguinha Tá ficando, tá ficando, tá ficando, malha Vé Se bora no bate, vai Segue o lério em cima, meu irmão Pra gente Abração a 19 promoções Lá em Niquelândia Bora pro suírio Ameu, Mari, solta o som, meu irmão Por mais um sucesso Vai, vai É que já mexeu, vai Tira o pé, tira o pé, tira o pé Bora pro suírio C10, G10, Diego Queiroz Isso é deboche, esquece E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar porque eu sei dançar Meu namorado sabe nadar Ou ele dança, ou ele dança, ou ele dança E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar porque eu sei dançar Meu namorado sabe nadar Ou ele dança, ou ele dança Ela tem namorado e não vou pra confusão Ela tem namorado e não vou pra confusão E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar porque eu sei dançar Seu namorado sabe nadar, ou ele dança, ou ele dança E ela vem em mim porque quer dançar E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar porque eu sei dançar Seu namorado sabe nadar, ou ele dança Seu namorado sabe nadar, ou ele dança Seu namorado sabe nadar, ou ele dança Ou ele dança, ou ele dança E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar porque eu sei dançar Seu namorado sabe nadar, ou ele dança, ou ele dança Ela tem namorado e não vou pra confusão Ela tem namorado e não vou pra confusão E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar porque eu sei dançar Seu namorado sabe nadar, ou ele dança, ou ele dança E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar porque eu sei dançar Seu namorado sabe nadar, ou ele dança, ou ele dança Se joga no juízo, bora no forró, vem Respeita a empresa, bebê Rubens do sax, vem, 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 é show Isso é deboche, esquece Eu sei o que eu faço mais com esse menino Tudo que eu ofereço, ele fala que não quer Só quer beber cachaça com a tropa onde nas ruas Tá indo e levantando com o leito na cintura Meu filho quer bolacha Não quero não, quero um copo com leite Não quero não, meu filho quer comer Não quero não, meu filho quer cachaça Me dê babá Meu filho quer bolacha Não quero não, quero um copo com leite Não quero não, meu filho quer comer Não quero não, meu filho quer cachaça Me dê babá Meu filho quer whisky Me dê papai Meu filho quer tequila Me dê papai Meu filho quer cerveja Me dê papai Meu filho quer cachaça Me dê babá Acervo de hoje Não sei o que eu faço mais com esse menino Tudo que eu ofereço, ele fala que não quer Só quer beber cachaça com a tropa onde nas ruas Tá indo e levantando com o leito na cintura Não sei o que eu faço mais com esse menino Tudo que eu ofereço, ele fala que não quer Só quer beber cachaça com a tropa onde nas ruas Tá indo e levantando com o leito na cintura Meu filho quer bolacha Não quero não, quero um copo com leite Não quero não, meu filho quer comer Não quero não, meu filho quer cachaça Me dê babá Meu filho quer bolacha Não quero não, quero um copo com leite Não quero não, meu filho quer comer C10, gin Isso é deboche Esquece Meu filho quer whisky Me dê papai Meu filho quer tequila Me dê papai Meu filho quer cerveja Me dê papai Meu filho quer cachaça Me dê papai Portal do Forró O chama na pressa Chame se a turma C10, gin, DJ, Diego Queiroz Isso é deboche Esquece Minha gostosa me chamou pra ir na base A noite toda o clima quente, o modo rádio Nós dois na cama bem salvagem O sol nascendo ela pedindo com vontade Minha gostosa me chamou pra ir na base A noite toda o clima quente, o modo rádio Nós dois na cama bem salvagem O sol nascendo ela pedindo com vontade O te somo e preguem pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Não vai f*** no modo rádio Tá tudo, tá tudo, volta com vontade A brisa sem fazer a base O trobo do rosto só tem minhas selvagens Foge com tênis e massagens Puta aqueles vasco que manda Corta a mensalinha pra tocar no paredão Olha o casboquinha Essa é hit viu pai Mina gostosa me chamou pra ir na base A noite toda o clima quente, o modo hard É, nós dois na cama bem salvagem O sol nascendo ela pedindo com vontade Mina gostosa me chamou pra ir na base A noite toda o clima quente, o modo hard É, nós dois na cama bem salvagem O sol nascendo ela pedindo com vontade O sol nascendo ela pedindo com vontade O orgulho, o orgulho vai ser de verdade Não vai foder no modo hard Tá tudo, tá tudo, bota alguma tarde A vida sem fazer a base O trabalho do sol só tem menino selvagem Fogê, corte, sem massagem É o que eles gostam que nós não tem piedade Alô, é do Matuto, meu irmão, tamo junto, hein? C10, gênio, isso é deboche Esquece Alô, genilso, friseira oficial Chama, em nome de Fó Produções Roberto Vidal, é pra tocar no paredão Polícia, eu tô de mim, deita em mim Finge que você tava louco Mente pra mim, foge de mim A gente jura que não conta desse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca Ela saiu dizendo que não me ama Não quer mais a sua cama Que agora é só valada Só me pedi e voada Não quer mais a minha pegada Falando isso pra me provocar Ontem passada saiu com suas amigas Me deixando na estiga Toda gostosa Desei até que ia me bloquear C10, gênio, DJ, Diego Queiroz Isso é deboche Esquece Vai senta em mim, deita em mim Finge que você tava louco Mente pra mim, foge de mim A gente jura que não conta desse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca Vai senta em mim, deita em mim Finge que você tava louco Mente pra mim, foge de mim A gente jura que não conta desse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca Chega mais Filho do piseiro E abra o mal e solta o sopão Se abel do piseiro e Guilherme Silva E tira o pé, tira o pé Ela saiu dizendo que não me ama Não quer mais a sua cama Que agora é só balada Só me pedi e voada Não quer mais a minha pegada Falando isso pra me provocar Ontem passada saiu com suas amigas Me deixando na estiga Toda gostosa Pensei até que ia me bloquear E quando bebe e fica louca Quer beijar na boca É louca pai que você vai sentar Dá o solto em mim, deita em mim Finge que você tava louco Mente pra mim, foge de mim A gente jura que não conta desse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca E quando bebe e fica louca Quer beijar na boca É louca pai que você vai sentar Dá o solto em mim, deita em mim Finge que você tava louco Mente pra mim, foge de mim A gente jura que não conta desse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca E não deixando a produção Tchau Piu do pisado E grave silva Tamo junto e me jura teu patrão Mais um sucesso em todo o Brasil Uhul Tchau Isso é o vaqueiro Fante do filme É a pisadinha do vaqueiro Uhul Uhul O playboy lá na cidade Filho de um fazendeiro E chora pra contar E agora quer ser vaqueiro Ei pai, me empresta seu cavalo Eu quero ser vaqueiro E tá na vida do grado Ei pai, me empresta seu cavalo Eu quero ser vaqueiro E entrar na vida do grado A mansão do playboy Tem raio de que tem pagueiro Na fazenda do seu pai Tem cavalo e tem vaqueiro Playboy tirando onda Em cavalo de um milhão Já ganhou o título de vaqueiro A ostentação Playboy tirando onda Em cavalo de um milhão Já ganhou o título de vaqueiro A ostentação Ei patricinha, vem passear com vaqueiro Meu cavalo corre mais do que raio de que tem vaqueiro Ei patricinha, vem passear com vaqueiro Que a pegada é segura e meu cavalo é ligeiro Ei patricinha, vem passear com vaqueiro Meu cavalo corre mais do que raio de que tem vaqueiro Ei patricinha, vem passear com vaqueiro Que a pegada é segura e meu cavalo é ligeiro CDS, G, DJ, Diego Queiroz Isso é deboche Esquece E o Playboy lá na cidade Filho de um fazendeiro Estuda faculdade e agora quer ser vaqueiro Ei pai, me empresta seu cavalo Eu quero ser vaqueiro e entrar na vida do gado Ei pai, me empresta seu cavalo Eu quero ser vaqueiro e entrar na vida do gado A mansão do Playboy tem raio E tem vaqueiro na fazenda do seu pai Tem cavalo e tem vaqueiro Playboy tirando onda em cavalo de um milhão Já ganhou o título de vaqueiro Ei patricinha, vem passear com vaqueiro Meu cavalo corre mais do que raio de que tem vaqueiro Ei patricinha, vem passear com vaqueiro Que a pegada é segura e meu cavalo é ligeiro Ei patricinha, vem passear com vaqueiro Meu cavalo corre mais do que raio de que tem vaqueiro Ei patricinha, vem passear com vaqueiro Que a pegada é segura e meu cavalo é li Esse é o vaqueiro pra ser do Silva Capisadinho no barril HB Studio gravando tudo ao vivo Tô no peão de vida louca Tô de muletom e tuca, acabo mil Plantão na boca, eu vou pro baile curtir Destino é casinha, o salve na novinha Se trombar com os coxinhos, falo que sou MC, o maluquinho Favelado, bem trajado, bolso com dinheiro Tô fumando óculos com os parceiros Nós é atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado, eu vou pegar o seu primeiro De gloqui na cinta e jacaré no peito Eu tô levando a vida desse jeito Mas respeito, nós é que tu vivo nos caminhos estreitos Desde que nasci pros coxinhos, eu sou suspeito E que se foda, brota aqui, brota a cara aqui C10, Jim, DJ, Diego Queiroz Isso é deboche, esquece Os menor que é se revoltado Contra o Estado Dito que é passar na mídia como se nós fosse errado E seu sistema é de safado Na planta pro meu lado E que se foda, sai do chão e solta os pra É fuga, nos bota De miota, troca as rotas, rota pras casinhas do mar Na zona leste sempre é nós que to Eu tô no meio, que tá O é fuga, nos bota De miota, troca as rotas, rota pras casinhas do mar Na cachoeira sempre é nós que to Minha zona leste é meu, que tá Se bora que é a Pina Grande E o riadãozinho da cachoeira Rapizinho Ramonovic O Nubian, devida louca Tô de muletom e touca Acabo meu planto na boca Vou pro baile curtir Destino é casinha Deu salve nas novinha Se tromba com os coxinhos Eu falo que sou MC maluqueiro Favelado, bem trajado O bolso com o dinheiro Tô fumando, ó É com os parceiro Nós é atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado Eu vou pegar o seu primeiro Digo ao que nascente, jacaré no quinto Eu tô levando a vida desse jeito Mais espírito, nós é guito Vivo nos caminhos estreitos Desde que nasci pros coxinhos Eu sou suscrito E que se foda, bota aqui Bota a cara aqui O cis não aguenta tudo que eu vivi Imagino que eu vi C10G Isso é deboche Esquece Irrutado Contra o estádio O difus quer passar na mídia Como se nós fosse errado E seu sistema é de safado Aperta pro meu lado E que se foda Sai do chão E solta os pra É fuga Nos bota aqui E me volta Troca Volta pra casinha do mar Na zona leste Sempre é nós que torna E eu tô no meio que tal Show! E o riadorzinho da cachoeira Vem capi na grana Vem capi na grana Na minha cachoeira Pra todo o Brasil Chama no pizinho Vem capi na grana Oh baby Eu fico crazy Com teu macete Puta que pariu Que love Foda é esse Que me faz Iaia Oh baby Eu fico crazy Com teu macete Puta que pariu Que love Foda é esse Que me faz Iaia Tem que se machucar Tem que se machucar Tem que se machucar Isso é deboche Esquece Tudo desse Olhando Pra trás É gostosinho Tô em cima de mim Tô em cima de mim É gostosinho Tô em cima de mim Tô em cima de mim Chama I think Chama, chama Tudo e quer I just can't And be your life Oh baby Eu fico crazy Com teu macete Puta que pariu Que love Foda é esse Que me faz Iaia Oh baby Eu fico crazy Com teu macete Puta que pariu Que love Foda é esse Que me faz Iaia Tem que se machucar CDs Jim Isso é deboche Esquece Quando tu desce Olhando Pra trás É gostosinho Tô em cima de mim Tô em cima de mim É gostosinho Tô em cima de mim Tô em cima de mim Tem que ganja de mim Ais me анию Tô em cima Tô em cima de mim Ais me Tô em cima de mim Tô em cima de mim Tô em cima de mim Chama a vida C10, G, DJ, Diego Queiroz Isso é deboche, esquece É isso vida, sempre diferente, sempre Vem barra, vem viseu, quem quiser Me pega, eu pego, só entra se tiver solteiro Hoje mantê-lo, é certo Hoje vem barra, vem viseu, quem quiser Me pega, eu pego, só entra se tiver solteiro Hoje mantê-lo, é certo Vai novinha, empina e joga no meu paredão Chão, 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 chão Chão, 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 chão Chão, 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 chão Vai! Não me diga não, coração Cê mais uma do DJ Tá balançando, né, vida? Hoje tem barra, vem dizer o que quiser Me pega, eu pego Só entra se tiver solteiro Me mantê-lo, é certo Hoje tem barra, vem dizer o que quiser Me pega, eu pego Só entra se tiver solteiro C10, gym, isso é deboche Esquece Aridão Chão, 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 chão Chão, 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 chão Chão, 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 chão Chama, chuma, tudo isso aí, coração E porra! É isso, vida Sempre diferente Sempre DJ Ives, Nico John Ai vida Tchau Duas amadinhas, duas chamadas não atendidas Evita carente C10, Jim DJ, Diego Queiroz Isso é deboche Esquece Vai Que isso novinha, que isso novinha, que isso novinha Que eu tô louco pra citar E você Me acordou, então não demora, tô esperando no quarto Pode chegar sentando, depois vou botar de quarto Hoje a noite é nossa, é reserva só pra você Já que tu pediu amor Vou te fazer Me diz onde você tá, bebê Chama Ai vida Ai coração Novinha não demora, tô te esperando no quarto Pode chegar sentando, depois vou te botar de quarto Hoje a noite é nossa, é reserva só pra você Hoje vou bater Novinha não demora, tô te esperando no quarto Onde você tá, bebê Que isso novinha, que isso novinha, que isso novinha, que isso novinha É isso, bebê Que eu tô louco pra citar e ser Novinha não demora, que isso novinha, que isso novinha Que eu tô louco pra citar e ser Novinha não demora, tô te esperando no quarto Pode chegar sentando, depois vou botar de quarto Hoje a noite é nossa, é reserva só pra você Hoje vou bater Novinha não demora, tô te esperando no quarto Que eu tô louco pra citar e ser Que eu tô louco pra citar e ser E os cavarrinhos aqui tentaram mais de novo. Cheguei, viu? Onde está a turma da C10, Jim, DJ, Diego Queiroz. Isso é depoço. Esquece. Pra levantar a poeira, viu? Jeff cantou. Matheus cantou. E a turma da pisadinha. Ô, turma da pisadinha feliz. Vai devolver minha bicicleta que cê pegou emprestado e foi os pneus, viu? Cachinha. Fim de semana chegou, vaquejada no estrangeiro. Tô vendo uma bichinha lá no meio do piseiro. Cheguei pertinho dela, chamei ela pra dançar, só que eu não imaginava o que ela ia falar. Olha, chegou, 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 chegou. Já tô vendo uma bichinha no meio do piseiro. Cheguei pertinho dela, chamei ela pra dançar, só que eu não imaginava o que ela ia falar. Cachamei, recorre de galore, acupressuto dala horre, rote é mar, pipí, lori, julgue de velho, mel, que é fundo, tanca, tchaque, te corta de um rato. Que sude, sude, gil, que qui o rato, 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 Eu não acredito que Matheus cantou, não fazia que as coisas que roubam ainda não O nome dele é Wesley Cedente Ontem de semana chegou, aquejada no estrangeiro Já tô vendo uma bichinha lá no meio do piseiro Cheguei pertinho dela, chamei ela pra dançar Só que eu não imaginava Ontem de semana chegou, aquejada no estrangeiro Já tô vendo uma bichinha lá no meio do piseiro Cheguei pertinho dela, chamei ela pra dançar Só que eu não imaginava Ontem de semana chegou, aquejada no estrangeiro Já tô vendo uma bichinha lá no meio do piseiro Cedente, gente, isso é deboche Esquece Chegou a bichinha lá no meio do piseiro Que tá rasgado, meu filho Só entendo um real Ali, 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 ali Ali, 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 ali Ali, 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 ali Ali, 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 ali Ali, 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 ali Aô, potência Coringa, eu vim voltar você Senes, Jim, DJ, Diego Queiroz Isso é deboche, esquece O couro vai comer E se você deitar na minha cama, você vai se arrepiar Vambora se acabar E fogo não nega E também não arrega Olha que vambora, 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 vambora Vambora se pegar Vambora, vambora, vambora Tá ficando bom Vambora se acabar Vambora, 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 vambora Se acabar, menino Só do rar e rola Quando isso me amada No seu coração E quando entrar Vai me procurar Boca, bicho amigo Diga o que sente E essa noite vai Pergar em nossas mentes Olha que cê te curra lá no meu cafofo Você vai ficar É louca Louca de prazer O couro vai comer E se você deitar na minha cama, você vai se arrepiar Vambora se acabar E fogo não nega E também não arrega Olha que vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Se pegar Vambora, vambora, vambora 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 se acabar Vambora, vambora, vambora Vambora Se acabar, neném C10, Jim Isso é deboche Esquece Olha que cê te curra lá no meu cafofo Você vai ficar É louca Esse louca de prazer E mora, vambora O couro vai comer Você deitar na minha cama, você vai se arrepiar Vambora se acabar E fogo não nega E também não arrega Olha que bora, 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 bora Alô, bobão Joga mais um pouco Vambora se acabar Tá gravando, hein, Felipe? Bora, rumbão Tá gravando Tá gravando Faz um CD gravando ao fim Vamo 1535 Só no IEI Oh E bora, Chile Escuda aí Com ninguém eu vivo pra vocês Vivo É nóis E depois de nóis É nóis de novo Sim Simpson Quem der sapo do time é mulher do sapão C10 Jim DJ Diego Queiroz Isso é deboche Esquece Hey, 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 hey Alô, piriguete Ei, alô piriguete Ei, 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 ei Ei, alô piriguete Ei, alô piriguete Feito de semana eu tô na balada Com a pude o Luiz, com a mulherada Carro de som, não é que é portada E a galera embalou Olha a galera que venerou Hoje eu sou o pato, uns piriguete E noida é quando escuta o meu som Passa a mão no meu cabelo Feito sutiã em rebola Eu fico noito, carado Já tô preparado, piriguete E noida é quando fica do meu lado Se tem com o peso, são o som Vambora Ei, 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 ei Alô piriguete Ei, ei, alô piriguete Ei, 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 ei Ei, ei, alô piriguete Ei, ei, alô piriguete Segura o chapéu, meu filho E de semana eu tô na balada Com a pude o Luiz, com a mulherada Carro de som, não é que é portada Olha a galera que venerou Hoje eu sou o pato, uns piriguete Sem nada é quando escuta o meu som Passa a mão no cabelo Feito sutiã em rebola Eu fico noito, carado Já tô preparado, piriguete Sem nada é quando fica do meu lado Se tem com o peso, são o som Vambora C10, gin Isso é deboche Esquece Alô piriguete Ei, 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 alô piriguete Ei, ei, alô piriguete Show Solta a capração Mais um Segue o JDM Chama E eu digo assim, ó Vambora, se prepara Acertou, então vem Hoje eu tô solteiro Então brota que neném Calma coração Esse baile tá uma uva Bebê, fica louco Depois vem jogando a uva Nossa, que maneiro Esse baile tá uma uva Parece piranhona Tá aqui pra jogar na bonda Umas tão bem loucas Sem saber o que fazer Se prepara, novinha Que agora eu vou te dizer Tu vai sentar Vai, 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 vai 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 Deixa que maneiro Esse baile tá uma uva Várias piranhona Tá aqui pra jogar na bonda Umas tão bem loucas Sem saber o que fazer Se prepara, novinha Que agora eu vou te dizer Tu vai sentar Vai, 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 tu vai citar Vai, 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 vai C10, Jim, DJ, Diego Queiroz Isso é deboche, esquece E aí, DJ BM, esse bairro tá um robo, viu? Alô, Sancar, C10 Vambora, se prepara, se for, então vem Hoje eu tô solteiro, então bota aí, neném Calma, coração, esse baile tá uma uva, bebê Fica louca, então vem jogando a bunda Vambora, se prepara, se for, então vem Hoje eu tô solteiro, então bota aqui, neném Calma, coração, esse baile tá uma uva, bebê Fica louco, depois vem jogando a uva Nossa, que maneiro, esse baile tá uma uva Várias piranhonas da quinta jogando a bunda Umas tão bem loucas, sem saber o que fazer Me prepara, novinha, que agora eu vou te dizer Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Nossa, que maneiro, esse baile tá uma uva Várias piranhonas da quinta jogando a bunda Umas tão bem loucas, sem saber o que fazer Se prepara, novinha, que agora eu vou te dizer Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai C10, Jim, isso é deboche Esquece! Alô, Isaac, sua equipadora Alô, MK em posse Tem que refeitar Alô, Emerson na mídia Tamo junto, papai Alô, Osma das meninas Alô, David em barba Tamo junto, papai Alô, Messina das encomendas Alô, Mano e Vaqueiro Volta pra descer o gado, meu filho Chama! Vocês lembram de mim? C10, Jim, DJ, Diego Queiroz Isso é deboche Esquece! Vamos dançar a pisadinha É só mexer e vem quebrando a bundinha Vamos dançar a pisadinha Venha mexendo e vem quebrando a bundinha Vem, vamos dançar a pisadinha É só mexer quebrando a bundinha Vamos dançar a pisadinha Venha mexendo e vem quebrando a bundinha Na pisadinha, meu bem, na pisadinha É só mexer e vem quebrando a bundinha Na pisadinha, meu bem, na pisadinha Venha mexendo e vem quebrando a bundinha Vem, na pisadinha, meu bem, na pisadinha É só mexer quebrando a bundinha Na pisadinha, meu bem, na pisadinha É só mexer e vem quebrando a bundinha Vamos dançar a pisadinha É só mexer e vem quebrando a bundinha Vamos dançar a pisadinha Venha mexer e vem quebrando a bundinha Vamos dançar a pisadinha É só mexer quebrando a bundinha Vamos dançar a pisadinha Venha mexer e vem quebrando a bundinha Na pisadinha, meu bem, na pisadinha É só mexer e vem quebrando a bundinha Na pisadinha, meu bem, na pisadinha Venha mexer e vem quebrando a bundinha Na pisadinha, meu bem, na pisadinha É só mexer, quebrando a bundinha C10G, isso é deboche, esquece Cintura de Mola, o bancadão da Bahia Na pisadinha, meu bem, na pisadinha É só mexer e vem quebrando a bundinha Na pisadinha, meu bem, na pisadinha Venha mexendo e vem quebrando a bundinha Na pisadinha, meu bem, na pisadinha É só mexer e vem quebrando a bundinha Na pisadinha, meu bem, na pisadinha Olha as menina, tá quebrando a bundinha E a pãozinha da cachoeira, meu irmão E eu E as três dias que eu ligo, te procuro e você não me atende A saudade no meu peito invadiu e machucou demais Mas quando a gente encontra uma pessoa com um abraço quente A vontade é se encaixar no seu abraço e não soltar e amar Você mudou de repente, esqueceu da gente Mas agora quem apaga nossa história sem se explicar E vai tentar me evitar, me esquecer e superar Mas não adianta porque dentro dessa média sem se explicar Gente, DJ, Diego Queiroz Isso é deboche, esquece Quando a mente se lembra, quando a boca fala e o coração reclama Vai beber, vai chorar, vai lembrar que me tinha pra sempre Mas não subia, tô leita Você mudou de repente, esqueceu da gente Mas agora quem apaga nossa história sem se explicar E vai tentar me evitar, me esquecer e superar Mas não adianta porque dentro dessa mente eu sei que vou ficar E eu vou tá lá E eu vou tá lá quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a boca fala e o coração reclama Vai beber, vai chorar, vai lembrar Que me tinha pra sempre, mas não subia E eu vou tá lá C10, DJ, isso é deboche, esquece Eita, meu irmão E a mãozinha cachoeira Falando de amor Robo no bichão Mano pra essa hora de ser Uou Amnibus 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 E essa voz aqui do meu parceiro Celso dos Teclados E uma usão especial pro meu parceiro Arne W Produções Esse cara é maravilhoso O cara bota pra arrepiar mesmo Chegou o fim de semana Vou pra cabaia Hoje eu quero é sua Convida a mulherada Bora bebê Hoje nós vamos tomar Lá vem os meus amigos Bora zoar Hoje nós bora farriar Chega na gandaia Bora zoar Hoje nós bora farriar Nós chega na gandaia Oh, na festa sem ter hora de voltar Foi no batidão Está bombando Oh, trem bom Oh, trem bom CDS, gin DJ, Diego Queiroz Isso é Devoche Esquece Tic, 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 t Chegou o fim de semana, vou pra gandaia, hoje o que é resumar Convido a mulherada, bora bebê, hoje nós vamos tampar Lá vem os meus amigos, bora zoar, hoje nós bora farriar Pra chegar na gandaia, bora zoar, hoje nós bora farriar Chega na gandaia, ou na festa, sempre é hora de voltar Foi no batidão, está bombando, o trem bom Convido a galera, quem te anima a festa, bora zoar Cerveja, tique-tique-tô, o whisky Cerveja, tique-tique-tô, o whisky Encontra o camacho velho Opa! 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 C10 Jim Isso é deboche Esquece Tiquitiquito, cerveja, tiquitiquito, e a galera pode se lançar Tiquitiquito, cerveja, tiquitiquito, o whisky Tiquitiquito, cerveja, tiquitiquito 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 Música 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 E aí? O vai em cara, seu bosta Ei, psiu, você É, você mesmo Você acha que seu som é bom? Então ousa isso Música 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 Ei, psiu, você É, você mesmo Você acha que seu som é bom? Então ousa isso Música 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 Muito mais nervosa Chupa concorrência Chupa concorrência Potência do som automotivo Chupa concorrência Chupa concorrência Chupa concorrência Potência do som automotivo Chupa concorrência Chupa concorrência Chupa concorrência Chupa concorrência Eu sento o dedo nessa porra Atenção! Atenção! Eu sou o perfon Pão, 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 pão. Pão, 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 pão. Pão, 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 pão. Pão, 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 pão. Pão, 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 pão. Pão, 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 pão. O bagulho era louco, era pura curtição Olhando lá de longe parecia um caldeirão O que? É o caldeirão A galera tá curtindo, é o rachadição Vamos ver quem bate mais e quem é o abelhão Vamos ver quem bate mais e quem é o abelhão O Gavi tá maneiro, vamos ver quem é o abelhão Solta o grave com o agudo, bota a chapa pra esquentar Vamos ver quem bate mais aqui em Cuiabá Todo mundo tá curtindo o som batidão O Gavi tá maneiro, vamos ver quem é o bão Aqui são porrada, qualidade de montão Tô morrendo de saudade dos rachalado verdão Tô morrendo de saudade dos rachalado verdão O bagulho era louco, era pura curtição Olhando lá de longe parecia um caldeirão Olhando lá de longe parecia um caldeirão O que? É o caldeirão O que? É o caldeirão A galera tá curtindo, é o rachadição Vamos ver quem bate mais e quem é o abelhão Vamos ver quem bate mais e quem é o abelhão Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.